Vamos à apresentação do volante Ledesma, quem faz a apresentação é o nosso superintendente de esportes da Goberto Fernando Santos. Bom dia da Goberto. Boa tarde, boa tarde a todos. Mais uma vez obrigado pela presença e o motivo desse encontro é fazer a nossa apresentação oficial do atleta Christian Ledesma, que vem contratado para reforçar o nosso elenco no setor de meio de campo. Desejamos a ele sucesso nessa nova empreitada e nesse novo desafio da vida profissional. Bem-vindo a Santos, bem-vindo ao Brasil, bem-vindo ao Santos e espero que você tenha uma carreira de sucesso junto ao nosso clube. Vamos lá, vamos lá, entrega da camisa ao volante Ledesma, por favor. Vamos lá, vamos lá. Alguns jornalistas da Itália disseram que o seu diferencial é a batida na bola, a cobrança de falta. Aqui no Brasil isso é muito raro, até no Santos mesmo, não tem um batedor de faltas. O seu diferencial é a batida na bola? Boa tarde, em tanto, a todos. Sim, uma das características minhas seguramente é essa. Com o passar dos anos me converti em um batedor, como disse você. Pode ser uma das características, espero de meter-las ao serviço do time. Ledesma, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E o pensamento que o Santos para mim não é uma oportunidade, mas que é uma grande oportunidade. Por a história que tem o Santos, não somente no Brasil, mas no mundo. E a tratativa começou muito tempo atrás E me convenceu que o Santos mandou a Roma um emissário E as ganas do Santos de ter o seu clube me convenceu muito sobre tudo isso E repito, penso e eu veni aqui a Santos pensando Que não é uma oportunidade, mas uma grande oportunidade para mim Boa tarde, Beber Juntando Leti e Lazio, são quase 15 anos na Itália Eu queria que você falasse o que te fez vir ao Brasil Por que a decisão de jogar no futebol brasileiro e sobretudo no Santos E se você conhece, já assistiu esse atual time do Santos jogando? A decisão de vir ao Santos em Brasil é porque o clube, repito, mandou um emissário E me demonstrou as ganas de contar com o Edema jogador aqui no clube E é um clube grande com muita história E me entregou muito a ideia de poder jogar aqui Eu he jogado 15 anos na Europa, há muitos anos que não estou mais em Sudamérica O equipe, o time, o conheço, mas não muito porque, repito, estou em Europa há 15 anos Mas eu vi um só jogo E por pouco que eu vi, posso dizer que tem um equipe jovem De talento E sendo um equipe jovem de talento, tem muito margem para melhorar Bom dia Você hoje concorre à vaga da titularidade com no mínimo seis jogadores Hoje, estudando o elenco, você vê que possui no mínimo seis jogadores nessa posição que você atua Claro que todo jogador quer ser titular O que você acha necessário hoje para garantir essa titularidade no time? Eu acho que cada jogador quer ser titular, mas cada jogador quer ser importante dentro de um grupo Eu quero me fazer conhecer e demonstrar ao treinador que posso ser titular dentro do campo de treinamento Não a palavras Espero demonstrar com o treinamento Com as ganas de jogar Que posso ser útil ao equipe Tudo bem, boa tarde, seja bem-vindo Eu li que a sua última partida foi em maio, quando acabou o campeonato italiano Já se passaram praticamente, junho, julho, agora? Três meses e meio Quanto tempo você acha que vai precisar para poder entrar em campo de novo? E sobre essa questão de você treinar, fazer uma mini pré-temporada, uma reduzida pré-temporada Vai realmente acontecer? Você vai fazer um treinamento específico? Sim, meu último partido, três meses atrás, mas terminou a temporada em Europa e há um mês de vacações Então quer dizer que eu tive dois meses parado, treinando-me só, não três, dois Eu acho e preciso de dez dias máximo para depois entrar com o grupo É meu pensamento Depois, cada jogador cree sempre que está bem e é o treinador e o preparador físico que decidirá Mas vendo as minhas condições e conhecendo-me eu como minha parte atlética e minha parte de jogador Espero de treinar esta semana, só uma mini pré-temporada, uma semana e depois começar com o grupo Leidesma, boa tarde, seja bem-vindo Eu queria saber se realmente você conversou com o Felipe Anderson, ex-jogador aqui do Santos, que está atualmente na Lazio Para saber a respeito da cidade, a respeito do clube, enfim, as notícias, as informações a respeito aqui Que tudo que cerca o Santos Sim, eu conversei com o Felipe não só antes de vir a Santos O ano passado conversamos sobre sua experiência aqui em Santos Ele me falou muito bem de Santos como estrutura, como clube e de Santos-Cidade E um mês atrás, antes de decidir, de tomar a decisão de vir Eu falei de novo com ele E me confirmou tudo o bom que vi Porque vendo a estrutura do centro de treinamento Penso que não tem nada para envidiar como estrutura a muitos clubes da Europa Boa tarde, Leidesma Você disse do interesse do Santos em contratá-lo Um jogador sul-americano, quando está muitos anos jogando na Europa Normalmente ele pensa em voltar para o seu país Na época, dado o contato do Santos, houve? Você recebeu alguma proposta de times argentinos também? Ou de algum time sul-americano? E, se você também puder me responder Que diferenças e semelhanças você vê entre o futebol brasileiro e o jogado na Itália? Não, não recebiu oferta de Argentina E o meu pensamento, terminado o contrato com o Alasio Não era de voltar a Sudamérica ao início Mas me convenceu as ganas do Santos de contar comigo Não, as diferenças são muitas O ritmo entre o jogo europeu e o Sudamérica é muito distinto Há muita mais intensidade, não somente no jogo, mas no treinamento E eu espero me adaptar no melhor do modo Eu queria saber, em cima dessa pergunta Se você teve oferta de algum time europeu Sim, mas não me gosta de falar Eu olho em frente E em frente o meu presente é o Santos E não pensar no que pode ter sido Ou as ofertas que chegaram O importante é que a minha decisão Foi a de vir a Santos e não pensar no passado Muitos jogadores que vêm da Europa para o Brasil Têm uma dificuldade no começo Por causa do contato físico O futebol europeu tem muito mais contato físico Foi falado isso para você já lá na Europa Até o Felipe Anderson? Não, não, não Porque pode haver diferenças De ter um futebol e o outro Europeu, Sudamericano ou Americano Onde seja Mas penso sempre que é futebol E a adaptação tem que ser rápida Para mim Porque não há muito tempo Como para esperar Não tenho esse tempo Que pode haver tenido Se chegava antes Sim, jogamos contra um Milan-Lácio Ele, a fato gol Ganou o Milan Mas o Ricardo Oliveira É um jogador conhecido Assim como o Renato Que tem jogado tantos anos Em Sevilla São jogadores importantes Conocidos de experiência Como é que está a sua ambientação Aqui na cidade de Santos Seus novos companheiros Foi recebido bem Tem conversado O Valência, por exemplo É uma pessoa que pode te ajudar Nessa adaptação Sim, sim Mas não só com o Valência A adaptação está muito bem Com tudo Porque O português Eu entendo Se fala de espaço Eu falo com Com diferentes jogadores Não somente com o Valência A cidade não a conheço Porque Por temas burocráticos De documentos Eu fui em Buenos Aires Brasil São Paulo Santos E não tive tempo Para conhecer Agora o importante Para mim É Entrenar-me Entrar Em forma O mais rápido possível E depois Tendrei tempo Para conhecer a cidade Mas o ambientamento Está muito bem Rápido Tranquilo E não tenho nenhum problema Aqui na sua direita Te perguntaram Sobre o Ricardo Oliveira Mas você acabou falando Do Renato O que você conhece Do Renato? O que você acha dele Como jogador? Oh, o conheço Muito bem Porque Eu vejo jogar na Europa Sei que tipo de jogador É É um muito bom jogador De muita experiência E tem jogado na Sevilla Em grande Sevilla De nos últimos anos Não Não o descubro eu Todo mundo sabe Que Sobretudo na Europa Que foi E é um grande Jogador E aí E aí E aí Obrigado.